Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Amo Pastor Alemão. Antes de começar esse vídeo ensinando técnicas de como você vai fazer para estar adestrando o seu pastor alemão, é importante lembrar que essas são apenas algumas dicas de muitas outras dicas importantes que você deve estar fazendo, ok? Se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like e se inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo novo que eu vou trazer aqui no canal, ok? Então vamos lá para o vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, fica aí até o final desse vídeo se você quer aprender tudo sobre o pastor alemão, tudo mesmo. Então fica aí até o final, ok? Bom, a primeira dica do vídeo é comece ensinando seu pastor alemão com os comandos básicos. Você precisa começar a treinar o seu bichinho com os comandos básicos, como sentar, ficar e deitar. Isso você pode fazer na sua casa mesmo. Seu cachorro não entenderá seus comandos no começo. Então tenha paciência com o seu cão quando ele não te obedecer exatamente o que você fala, ok? Obtenha a atenção do seu pastor alemão. Você deve ter a atenção do seu cão antes que ele aprenda qualquer coisa. Procure algum lugar tranquilo com pouca ou nenhuma distração. Para você começar a ensinar o seu pastor alemão, o seu quintal é com certeza o melhor local, porque o seu cão já está familiarizado com o lugar e o ambiente também. Se você estivesse em um parque, por exemplo, você não tem controle nas distrações, como outros cachorros e seu donos, e o cheiro de outros animais, até mesmo as crianças brincando ou carros passando pela rua, fazendo muito barulho. Conforme você e o seu cão estiverem mais confiantes no treinamento, você pode intensificá-lo, movendo para um local com mais distrações, como na rua, por exemplo. Use petisco e elogios para reforçar os seus comandos. Os pastores alemães gostam de aprender e ficam altamente motivados para seguir seus comandos se forem recompensados com alguma coisa. Fica essa dica valiosa para você aí, ok? Evite a agressividade relacionada à alimentação. Para fazer isso, você pode fazer carinho no seu dog enquanto ele está comendo, desde que ele não fique tenso ou pare de comer. Caso isso aconteça ou ele começar a rosnar, você deve lidar com essa resposta agressiva imediatamente. Ensine ao seu animal que as pessoas não roubarão a sua comida. Você pode fazer isso adicionando ração no pote enquanto ele está comendo. Comece a adicionar de pouquinho em pouquinho para que ele faça boas associações com as pessoas se aproximando da tigela de alimento. Não aceite o seu pastor alemão ficar te mordendo, mesmo que seja de brincadeira. Ao invés de ficar brigando com o seu cachorro, uma ótima maneira de treinar ele é fingir que você está com muita dor quando ele começar a te morder. Ele ficará tão surpreso que provavelmente parará imediatamente de te morder. E caso isso não funcionar, tente trocar a sua mão por um brinquedo. O truque de troca também funciona quando ele pega suas chinelas favoritas. Caso essas dicas falharem, interrompa o comportamento de morder e depois apenas o ignore. Quando ele parar de morder, comece a elogiar. Diga bom garoto. Bom, essas foram algumas dicas do vídeo. Se você curtiu, deixa seu like e comenta aí abaixo nos comentários o que você achou, beleza? Isso nos motiva a trazer mais vídeos para o canal. E como prometido no começo do vídeo, essa foi apenas algumas dicas para adestrar o seu pastor alemão. Agora você que quer ir mais além e quer aprender tudo sobre o pastor alemão, eu recomendo que você conheça o Manual do Pastor Alemão, o guia completo para escolher, compreender, treinar e cuidar do seu pastor alemão. Qualquer problema de comportamento em que você possa pensar, pode ser rápida e facilmente curado com as técnicas simples do Manual do Pastor Alemão. Para saber mais, clica no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!